Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre cardápio digital. E se você quer saber como uma comidinha de boteco pode turbinar o seu cardápio e bombar o seu restaurante, fica ligado nesse vídeo, também te inscreve no canal aqui caso não for inscrito ainda, deixa teu like no vídeo também e vamos pro vídeo. Então galera, esse termo aí, comidinha de boteco, tá na boca do povo, né? Ele já era um termo muito conhecido pelos populares boêmios, que não abriam mão de um botequinho e eram fãs de carteirinha das comidas de boteco, é claro. Só que agora esse termo tá sendo muito utilizado no meio do delivery e vem ganhando cada vez mais e mais popularidade e garante boas vendas pra quem trabalha com alimentação e tá utilizando essas opções no seu restaurante. Mas afinal, o que são essas comidas de boteco? Bom pessoal, pra quem ainda não sabe, comidas de boteco costumam se caracterizar por comidas que você consegue comer com apenas uma mão. E você já deve imaginar o porquê, né? Porque a outra mão tem que estar disponível pra empinar aquele traguinho no boteco, né? Bom, mas vamos ao que interessa. Se você não sabe nada sobre comidas de boteco e quer saber um pouquinho mais sobre quais são as opções que estão em alta, vou trazer aqui pra vocês alguns exemplos das comidas de boteco mais populares. Pessoal, torresmo é um dos aperitivos mais populares nos botecos e tá fazendo um grande sucesso entre as porções de comidas de boteco vendidas no delivery. Então, o torresmo não pode faltar como uma boa opção de comida de boteco. Temos também as opções dos espetinhos. Espetinhos de carne, espetinhos de frango, espetinhos de porco e até mesmo espetinhos de camarão fazem um grande sucesso no meio das comidinhas de boteco. Não podemos deixar de falar também dos famosos bolinhos de carne, que também tem uma ótima saída nos deliveries. O famoso kibe também não poderia ficar de fora. Coxinhas, pois todo mundo sabe que um bom boteco sempre tem uma coxinha. Porção de carne acebolada, calabresa acebolada e até mesmo frango acebolado. Todas essas porções de picadinhos são muito bem-vindas no meio das comidas de boteco. E falando em frango, também temos a porção de frango a passarinho, que tem uma ótima saída. E enfim, se você der uma pesquisadinha, você vai ver que existe uma infinidade de comidas de boteco que fazem muito sucesso. Aí vai da sua criatividade de implementar essas iguarias no seu cardápio. Então pessoal, fica essa dica para quem trabalha com bufês, marmitarias, pratos quentes, lanches e até mesmo para quem tem um boteco e trabalha com delivery. Essas opções têm uma ótima aceitação por parte do público, pessoal, e não vão te deixar na mão, pois tendo comida de boteco no seu cardápio é venda garantida. E galera, para quem trabalha com delivery, mas não se caracteriza com um boteco, fica uma dica bem legal para vocês. Separem uma categoria específica no seu cardápio só para essas iguarias. E pode ser com esse nome mesmo, categoria Comidas de Boteco. O nome da categoria por si já chama muito a atenção e desperta o apetite de quem olha. Aí dentro dessa categoria, você inclui então esses itens, essas opções que citamos no vídeo que você quer trabalhar. E fazendo dessa forma, você vai dar mais destaque nessas opções e garantir uma saída maior desses itens. E galera, nessa hora é de suma importância que vocês trabalhem com o cardápio digital interativo e que facilite as edições. Pois dessa maneira, você consegue modificar o seu cardápio sempre que for preciso para incluir, editar ou até apagar itens e categorias do seu cardápio. E tendo um cardápio digital com fácil edição, você vai conseguir trabalhar com todas essas opções de comida que já citamos. E aí vai poder testar essas e outras opções no seu delivery sempre que quiser. Isso então vai te ajudar muito a encontrar o caminho do sucesso para o seu negócio. Lembrando pessoal, que na Anota I você terá à sua disposição um cardápio digital interativo que te permite fazer edições sempre que quiser, moldando o seu cardápio ao gosto do seu cliente. E isso tudo somado com um atendimento automatizado com tecnologia de ponta e muitas outras ferramentas que vão ajudar o seu delivery a crescer. Então galera, para quem está procurando aumentar as suas vendas, fica aí uma ótima opção para ser trabalhada. E para garantir a Anota I no seu delivery, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar para vocês aqui também um material gratuito sobre ficha técnica. Vou deixar aqui no card para ajudar vocês na administração dos recursos do seu restaurante. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar o like no vídeo. E por aqui eu me despeço, um forte abraço e até o próximo vídeo.